Amores, estou aqui nas Pernambucanas pesquisando preços pra vocês e olha só, cortina Santista pra cozinha R$ 39,99. Pra sala, quarto tem de R$ 49,99, R$ 2,80 por R$ 1,70. Lembrando que eu compartilho tu por lojas, mercados diferentes pra compração de preços. Curtina R$ 2,40 por R$ 1,70, R$ 99,99. Tem outras pra cozinha R$ 69,99. Se gosta de pesquisar preços, inscreva-se no canal e já deixa seu like, assim entendo que vocês estão gostando e compartilho mais. Aqui também, pessoal, eu encontrei pano de copa R$ 7,99. Tem várias cores. Tem outros mais baratinhos, também vou mostrar pra vocês. Esse camisa R$ 3,99. Gente, olha que linda essa linha dos Flamingos. Pano de copa R$ 8,99. Toalha de mesa R$ 1,40 por R$ 1,40. R$ 29,99. Pernambucanas casa R$ 8,99. Os panos de copa. Tem nessas cores. Esse também R$ 8,99. Vou mostrar cama, mesa, banho, eletros. Gril sanduicheira R$ 99,99. Liquidificador R$ 129,99. R$ 550,00. Americano R$ 9,99. Toalha de mesa R$ 1,40 por R$ 2,10. R$ 39,99. Tem outras aqui, gente. De R$ 1,40 por R$ 1,40. R$ 29,99. Tem teca. Pernambucanas casa. Almofada futon R$ 19,99. Hoje eu encontrei nas duas cores. Beige e vermelha. Deixe aqui nos comentários se na sua cidade tem pernambucanas. E de qual cidade você está falando. Manta para sofá 1,40 por R$ 1,40. R$ 69,99. E de três e dois lugares, capa para sofá R$ 129,99. Jogos de cama Santista Royal R$ 99,99. Custava R$ 109,99. Para colchão de até 30 centímetros. Contém quatro peças. 100% algodão. Um lençol de cima. Um gelástico e duas fronhas. Lençol casal Santista Prata. 100% algodão. Cento e cinquenta fios. Quatro peças. R$ 139,99. O Queen 100% algodão. R$ 139,99. Quatro peças. Santista Prata. R$ 159,99. Também quatro peças. 100% algodão. R$ 150,00. Santista Royal Solteiro. R$ 89,99. E Pernambucanas Casas Solteiro. R$ 39,99. Ambos com três peças. Gente. Edredom Casal. R$ 59,99. R$ 99,99. Três peças. Coxa e porta-travesseiro. Toalha de banho Santista Prata. R$ 25,99. Custava R$ 30,00. Tem essas cores. Almofadas. Uma peça. R$ 12,99. São as lisas. A segunda sai R$ 6,49. Tem outras de R$ 39,99. Essas é a de R$ 12,99. Tem de R$ 29,99. R$ 39,99. Tem uma variedade aqui de almofadas. Se você gosta de pesquisar preços, inscreva-se no canal. Clique aí no like, eu se entendo que vocês estão gostando. Almofada de R$ 29,99. E olha isso, gente. É o mesmo preço. Capacho R$ 39,99. Os de bolinha também. Está o mesmo valor. Conjunto 3 em 1. R$ 399,99. Liquidificador de 900 watts. Batedeira e espremedor. Sanduicheira R$ 99,99. Multilaser. Torradeira R$ 159,99. Panela de pressão mondial R$ 399,99. 3 litros. Panela para fazer arroz R$ 279,99 com visor glass. 10 xícaras. E kit jogo americano bambu R$ 49,99. Liquidificador mondial R$ 99,99 e 550 watts. Philips valita R$ 159,99. Philips valita R$ 129,99 também. Também 550 watts. Espremedor R$ 79,99. E o espremedor R$ 219,99 profissional. Mixer britânia R$ 229,99. E o da mondial R$ 119,99. Mini processador R$ 139,99. Britânia. Tem batedeira R$ 99,99 e mondial R$ 400,00. Multiprocessador R$ 319,99. E batedeira R$ 129,99. Tem mais batedeira aqui Britânia R$ 129,99. Planetária de 700 watts mondial R$ 359,99. Fritadeira Filco de 4 litros R$ 449,99. E Britânia R$ 400,00. Panela elétrica gente R$ 259,99. O grill R$ 289,99. Chaleira R$ 159,99. E cafeteira R$ 119,99. Máquina de fazer café R$ 399,99. Cafeteira R$ 160,00. Fritadeira Multilaser R$ 379,99. Tem as duas cores. A monja R$ 399,99. Panela para fazer arroz Britânia R$ 199,99. 10 xícaras. E R$ 119,99 a de 5 xícaras. Panela multifuncional Filco R$ 559,99. 5 litros. Churrasqueira R$ 89,90. Deixa nos comentários o que você está pesquisando e ainda não encontrou no vídeo. Para que eu compartilhe no próximo. Ventilador R$ 159,99. Malore. Britânia também R$ 159,99. Turbo. Aspirador Britânia de 1000 watts. R$ 229,99. Tem também Black Decker. O mesmo preço. R$ 229,99. R$ 1200 watts. E aspirador por R$ 369,99. E aspirador por R$ 369,99. Electrolux. Power. Aspirador R$ 279,99. Britânia. Aqui tem ferro Malore R$ 79,99. Black Decker branco e roxo R$ 99,99. Tem Electrolux por R$ 129,99. E Black Decker R$ 149,99. É o asseco. Lençol branco. R$ 139,99. Santista Prata. Jogo de cama percal. Casal 180 fios. R$ 149,99. 4 peças. 100% algodão. Lençol de cima. De elástico. E duas fronhas. Jogo de cama em malha. Casal 100% algodão. R$ 79,99. Aí tem essas estampas. 3 peças. Colchão de 30 centímetros. Esse é 100% algodão. R$ 119,90. 4 peças. E o Queen 3 peças. Para colchão de 30 centímetros. R$ 99,99. Malha 100% algodão. Jogo King Percal. R$ 299,99. 4 peças. E o Queen R$ 279,99. Secador R$ 199,99. Taife. Tem o Gama por R$ 259,99. B-Volt. Kit. Secador de 2.000 watts. E prancha R$ 239,99. Escova secadora Multilaser. R$ 159,99. E rotativa Filco. R$ 299,99. Aqui é a chapa Taife Titânio. R$ 429,99. R$ 429,99. É a R$ 450,00. Chapa Gama R$ 99,99. E Taife de R$ 199,99. Blue. Escova secadora Britânia R$ 199,99. Gente, o Duo R$ 399,99. B-Volt da Filco. Escova secadora R$ 129,99. Britânia. Aqui é o kit de R$ 399,99. Toalha de Rosto R$ 8,99. Banho R$ 16,99. Santista Enxuta. Santista Royal R$ 10,99. Rosto R$ 21,99. Banho. Toalha Budi Meier. 100% algodão. R$ 35,99. Rosto. E tem a de banho, que eu vou mostrar pra vocês. Olha que linda. R$ 69,99. Aqui tem pra todos os bolsos e gosto. Do mais barato ao caro. E sempre trago sua sugestão. Manta Casal R$ 59,99. E a Queen R$ 69,99. Lençol 100% algodão. Casal antialérgico R$ 59,99. O solteiro R$ 49,99. Também antialérgico. Com elástico. O King R$ 79,99. Com a colchão de 40 centímetros. E o Queen R$ 69,99. São antialérgicos. Santista Royal. Toalha Camesa R$ 19,99. Banho. E rosto R$ 9,99. Se está gostando do vídeo, inscreva-se no canal pra não perder a próxima pesquisa. Clique aí no gostei. Deixando seu like, entenda o que vocês estão gostando. E compartilhe o MyStore. E é isso, meus amores. O que eu pude mostrar pra vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, venha sempre conferir as novidades. Meu muito obrigado e até a próxima pesquisa. 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 E até a próxima pesquisa.